Olá! Reciclar. O que realmente significa esta palavra? É transformar objetos materiais em novos produtos para consumo. Mas reciclar é muito mais do que isso. É economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que jogamos fora. Mas para compreendermos reciclagem, é importante reciclarmos o conceito que temos do lixo, deixando de enxergá-lo como uma coisa suja e inútil. Este é o assunto do TVR Repórter. E aí, vamos reciclar? Lixo. Tudo aquilo que uma pessoa usa e depois não sabe mais dar utilidade. Mas a limitação para chamar alguma coisa de lixo é a nossa capacidade de uso dela. E a nossa incapacidade é enorme. Um dado da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostra que o Brasil produz 61 milhões de toneladas de lixo em média por ano. É que o desenvolvimento e a produção em massa que melhoraram a qualidade de vida também produzem novidades que se tornam obsoletas e têm que ser descartadas. Só em 2008, quase 800 mil novos produtos foram registrados no mundo. São criações que ao longo das décadas trouxeram facilidades para o consumidor. Até a luz nossa de cada dia. A lâmpada fluorescente é uma alternativa eficaz em relação às convencionais. Ela consome menos energia e também apresenta melhor rendimento. Mas esta alternativa econômica para a sociedade tornou-se um grave problema ambiental. O descarte incorreto de uma lâmpada fluorescente é capaz de prejudicar uma população inteira. A lâmpada contém mercúrio, alumínio, fósforo, contaminantes químicos que causam danos à saúde, como o câncer. Mercúrio, sobretudo, é um metal tóxico, um metal pesado, extremamente tóxico, que com certeza tem malefício sim à saúde dos seres vivos e dos seres humanos. Ele é um problema, na verdade. Ele nunca deveria ter sido extraído da natureza. No Brasil, são consumidas cerca de 300 milhões de lâmpadas fluorescentes por ano. 94% são descartadas em aterros sanitários, sem nenhum tipo de tratamento, contaminando o solo e a água. O tratamento de água que se faz é tirar bactérias, mas não há como tirar metais pesados. Então, tu vai beber aquilo. Essa água circulante vai ser tratada e tu vai beber com isso. A quantidade de mercúrio em uma única lâmpada fluorescente é capaz de tornar não potável cerca de 20 mil litros de água. O número de empresas licenciadas para realizar a destinação correta não chega a 10 no país. A Lei Estadual de Resíduos Sólidos, de número 11.187, do ano de 1998, proíbe o descarte das lâmpadas em aterros sanitários. Na capital, o DMLU está impedido de fazer esta coleta. Fabricantes e importadores já estão organizados, porque eles conhecem como fazer isso. A questão é mais a criação mesmo do programa, da cadeia. As lojas também, por outro lado, não estão tão preparadas assim. Elas até não têm coletores específicos para lâmpada fluorescente. O armazenamento que precisa de um local adequado também vai ter que ser num ponto que tem que estruturar esse local. Então, a cadeia não está estruturada ainda. Eduardo é superintendente de uma empresa catarinense especializada na reciclagem deste tipo de lâmpada. E é a Pro Ambiente, em Gravataí, o destino de boa parte do que é recolhido no Estado. A cada seis meses, cerca de 10 mil lâmpadas são coletadas. Os descartes que a gente recebe de lâmpadas fluorescentes são mais de pessoas jurídicas. E pessoas jurídicas que possuem uma gestão ambiental mais avançada, que possuem uma responsabilidade ambiental mais avançada. E as lâmpadas estão nas padarias, nas casas, nas lojas, nos postos de combustíveis. Ou seja, são pequeníssimos pontos de geração que ainda não possuem toda essa consciência. E também, às vezes, até o gerador tem a consciência, mas aí não tem a cadeia, né? Não tem a cadeia reversa instituída para que ele possa levar essa lâmpada em algum lugar. No processo de reciclagem, são separados os componentes de metal, de vidro, do fósforo e, principalmente, do mercúrio, que é extraído e recuperado em seu estado líquido. Depois, tudo é revendido. Exemplo do vidro, que é comercializado para cerâmicas, e o mercúrio para fábricas de termômetros. Mas, para que cada etapa dê certo, é preciso reciclar corretamente, tanto as lâmpadas como os demais resíduos sólidos, assim como faz dona parecida, cada qual no seu devido lugar. Coloco a sacola do plástico, junto com o plástico, às vezes, eu coloco as latinhas também, e depois, no outro, coloco os papéis e o restante do lixo. E os ensinamentos sobre a importância da reciclagem já foram repassados para os filhos e netos. O planeta já está esgotado, né? Com a quantidade de dejetos que são descartados fora de controle, assim, sem nenhum compromisso com o meio ambiente. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cada gaúcho gera aproximadamente um quilo de lixo por dia. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais bem estruturado na coleta seletiva. Em Porto Alegre, 35 caminhões fazem o serviço. Porto Alegre já tem um modelo há 22 anos, ou seja, a população participa separando os resíduos, aqueles materiais que têm valores comerciais. Ou seja, o papel, o papelão, o papel branco, né? É a garrafa PET, todo tipo de metal. Esses materiais, após essa coleta, é encaminhado às nossas unidades de triagem, onde trabalham em torno de 700 pessoas. Esse resíduo chegando no local, ele é separado por tipos, porque é assim que eles comercializam. Na realidade, as nossas unidades, elas triam o resíduo, elas não reciclamam. Quem recicla é a indústria. Alguns edifícios já entregam material até separado. A gente começou a fazer a coleta, tirar direitinho, reciclar, né? Plástico, liga-rafas, tudo separado do orgânico, porque aí fica fácil da coleta chegar e levar embora os lixos, né? Isso daí a gente passou para os outros zeladores também, que a gente tenha... somos unidos aqui na rua, né? A população de Porto Alegre gera em torno de 1.200 toneladas de lixo doméstico por dia. Essas 120 são de materiais recicláveis. Depois daqui, são encaminhados para os 18 galpões espalhados pela cidade. Aqui, o ritmo não para. Homens e mulheres fazem o trabalho de triagem do resíduo sólido coletado pela prefeitura. Por lei, todo município acima de 30 mil habitantes tem que fazer a coleta seletiva. E a coleta seletiva tem como prioridade a parte da contratação dos catadores. Então a gente, enquanto catador organizado, enxerga que esse é o momento que o catador vai ser valorizado pelo trabalho que faz. Porque pode deixar da situação de indigente em cima do lixão, de escondido, de que vive à margem da sociedade e pode ser reintroduzido novamente na sociedade. Como um trabalhador, um profissional que deve ser reconhecido e valorizado. E a política nacional diz que o catador pode ser contratado para a realização da coleta seletiva. 35 famílias trabalham neste galpão, onde são processadas aproximadamente 8 toneladas de resíduos sólidos por dia. É aqui que este produto, chamado lixo, recebe outro nome. Material reciclável. Começa a ter valor. E é aí que gera renda a essas famílias. Dona Eva tem 83 anos e há mais de 20 trabalha com o lixo. Tem muita gente que diz, ah, mas se orgulha do lixo. Não, eu não me orgulho do lixo. Eu me orgulho da matéria que a gente tira, do material que a gente tira daqui. O trabalho que a gente faz. Ela criou 14 filhos e uma neta com o dinheiro que consegue, separando os resíduos. Eu sempre digo, eu tenho três objetivos no meu trabalho. Em primeiro lugar, meus sustentos, sustento a minha casa, a minha família. Segundo, revezar a natureza. Terceiro, cidade livre. História parecida está escrevendo Solange. Grávida de oito meses, não larga o trabalho por nada. Eu tenho quatro filhos. Estou grávida do quinto. Penso em parar? Não. Só depois que eu ganhar. Eu vou parar um mês e depois eu continuo de novo. Pessoas que contribuem com a limpeza do meio ambiente e que vivem para o pão de cada dia. A mercadoria mais rentável para elas são essas garrafas pet. Cada uma rende R$ 1,85 o quilo. Mas que depois de encaminhada para a indústria, lavada e moída, pode chegar a R$ 5,00. Aqui é uma etapa da cadeia produtiva da reciclagem. Depois existem outras etapas. No caso, a geração é uma etapa, a coleta é outra etapa, a triagem é uma outra etapa. E depois daqui vai para grandes atravessadores. Recuperação para a reciclagem do resíduo sólido coletado, mas não pela separação incorreta do material. A lei nº 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não responsabiliza somente o governo ou as empresas produtoras de materiais recicláveis pelo descarte incorreto do resíduo, mas sim toda a sociedade. A sociedade tem o seu papel importante. Cada um de nós diz algo. A questão do resíduo é um problema da prefeitura. Não. O resíduo é um problema seu, é um problema meu. Cada um de nós tem o seu papel fundamental na produção, na parte da destinação também. As pessoas que querem ver o dia da coleta, entraram no site do DMLU. Entra na prefeitura, clica no DMLU, que ali está os dias de coleta e o turno da coleta. Disponibilizando o resíduo no turno certo, nós não teremos problema com relação a saco rasgado, a ação de catadores de animais que porventura venham a rasgar esses materiais. Isso já é a cidade. Isso já é a cidade. Veja no próximo bloco, o que diz a lei dos resíduos sólidos. Até quando o governo do estado deve encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente o documento com o plano de destinação do lixo. E também, ideias inteligentes que fazem do lixo um luxo. Depois de 21 anos de tramitação no Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O objetivo é enfrentar os principais problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado do lixo. Agora, cada estado terá que entregar um plano para a destinação do resíduo ao governo federal. Caso contrário, não receberá dinheiro para o saneamento dos municípios. O número de cidades brasileiras que possuem coleta seletiva de lixo mais do que dobrou de 2000 a 2008, segundo dados do IBGE. Mas, apesar do avanço, este índice ainda é baixo. Principalmente porque a maior parte do lixo domiciliar tem como destino os aterros sanitários, cuja capacidade já está próxima do limite. Ou vão para os lixões a céu aberto? Mas seus dias estão contados. A meta do governo federal é de extinguir esses lixões até o ano de 2014. No Rio Grande do Sul, existem 24. É um dos estados com o menor número, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A maioria localizado na região noroeste gaúcha. Mas para dar fim a eles, é preciso um plano estratégico. Ele aponta quais são as alternativas, né? Por quê? Porque todos os municípios têm prazos para cumprir referentes à Lei 12.305. Um deles é que em 2014 não possa mais encaminhar seus resíduos da coleta domiciliar para qualquer lugar que não seja um ateu sanitário. Só que não tem como tu construíres um município sozinho ou em conjunto construir um ateu se ele não sabe antes quanto que ele produz. Também ficará proibido depositar em aterros sanitários qualquer tipo de resíduo que seja possível reciclar ou reutilizar. Na cidade de Porto Alegre, não há lixão desde a década de 90. E 60% daquele lixo todo misturado, que não é separado entre os secos e orgânicos, vai para Minas do Leão, a 120 quilômetros de Porto Alegre, em um aterro privado. Custa muito mandar o lixo, por exemplo, para Minas do Leão. 1.200 toneladas por dia vão para Minas do Leão. Quer dizer, é um custo muito grande que a gente poderia estar aproveitando de outra forma. Nós somos, com certeza, das capitais, se não a que mais, das que mais separa lixo, das que mais aproveita. Mas há muito o que fazer. E esse muito o que fazer é, sobretudo, ligado ao mundo das ideias. Embora poucas, elas existem. Claro que depende da conscientização, da separação de lixo em casa, das triagens e também da educação ambiental. Aprender a reciclar brincando. Este é um trabalho realizado por uma escola municipal aqui de Porto Alegre, com crianças da 5ª série à 8ª, que fazem aquecedores solares, utilizando garrafa PET e também caixinhas de leite. Porque a gente envolveu bastante o estudo, a gente botou as ciências, a matemática, a geografia, tudo a gente usou junto. Para a montagem, foram necessárias 200 caixas de leite e o mesmo número de garrafas PET. Todo o material foi pintado de preto para absorver melhor a radiação solar. Terminada esta fase, os estudantes seguiram uma receita. Medir o tamanho do cano, colar, depois pegar a garrafa, botar ali, botar, passar a fita para não vazar o ar. Depois tu bota a caixinha pretinha, tem que pintar. Botar outra garrafinha. Aí são 5 garrafinhas nos 5 caninhos. Aí depois no final tu pega, bota o último caninho e bate com o martelinho e está pronta a primeira coisa. Aí fizemos mais 3 e pronto o aquecedor solar. O equipamento foi instalado no telhado da sala de artes. A ideia é esquentar a água deste reservatório de mais de 300 litros. 3 horas de sol já são o suficiente. Todos se surpreenderam quando a temperatura da água alcançou 42 graus e a iniciativa resultou numa economia de 30% na conta de luz. Mas não termina por aqui. As crianças também aprenderam que há vários tipos de reciclagem com materiais e finalidades diferentes. A professora Denise de Artes, ela trabalha com papelagem, né? Então faz todo um processo de produção dos cachepôs, que ela usa garrafa pet, jornal. Ela faz também, importa joias que usa chave. O óleo, a gente usa óleo de fritura para fazer sabão aqui no laboratório. Então tem toda uma questão assim, uma coisa vai levando à outra. Sabão que a gente faz aqui, por exemplo, eles levam para casa. Então isso gera uma discussão em casa. Então por mais que não estejam acostumados, eventualmente não estejam acostumados com reciclagem, com redução, né? Com reutilização, essa discussão vai ser feita em casa. Mas para reciclar, é preciso que a separação seja feita de maneira correta. Vamos aprender? Resíduos secos são garrafas pet, latas de alumínio, plásticos, vidros, isopor e metais. Papéis sem gordura e embalagens descartáveis, como essas de longa vida, de leite, suco, pizza, marmitas, sacos de bolacha também fazem parte do conjunto. E não precisa lavar, viu? Basta retirar os restos aparentes. Além desses que são descartados no dia a dia, existem outros resíduos que precisam de cuidados especiais. Numa bateriazinha de relógio de níquel cádmio, pode envenenar uma vila inteira. Os metais pesados que tem ali. Tênis velho, ou uso, até ele furar, ou o que seja, eu jogo no lixo, ele é parte plástico, é parte tecido, é parte metal. Então não há como uma sociedade pagar alguém para separar esses materiais. Então, isto ia requerer da sociedade, de uma forma inteligente, seria responsabilizar as indústrias por produzirem materiais mais homogêneos. Na luta contra a poluição, quem já não ouviu falar das famosas sacolinhas plásticas dadas em supermercados? Aqui em Dois Irmãos, existe uma empresa que utiliza essas sacolinhas para fabricar lindos móveis, úteis e também duráveis. Esse é um trabalho de logística reversa. A própria empresa, como esta que produz sacos plásticos, se responsabiliza pelo ciclo de vida do produto. Aqui existe uma central de reciclagem. Os plásticos recolhidos passam por tratamento. São triturados, derretidos a uma temperatura de 250 graus e rapidamente resfriados. Num passe de mágica, surge uma tábua. O ambiente parece uma marcenaria. E como uma brincadeira de Lego, as peças são encaixadas umas nas outras. A transformação é surpreendente. A montagem vai revelando desde objetos simples, como um vaso de flores, até móveis. Todo material que a gente produz diariamente, o nosso resíduo, ele tem algum valor, ele pode ser transformado em algum outro produto. O plástico em si, essa sacola plástica, ela não é lixo, né? Ela é matéria-prima. Hoje não é valorizada, né? Não tem valor comercial, como a garrafa PET, por exemplo. Mas que separado e limpo, né? Ele pode ser transformado num novo produto útil, durável, resistente, que é o caso dos móveis. Quando eu misturo o meu lixo em casa, eu estou destinando ele diretamente para o aterro. Ele perde a capacidade de ser reciclado. Então nós temos coletores transparentes, onde tu enxerga o que tem ali dentro. É papel, é plástico, é metal. Aquilo está separado, não é lixo. É material que vai ser reciclado. Então cada móvel que nós reciclamos, que nós produzimos, são quilos de plástico que estão sendo tirados de aterros sanitários. O estoque de matéria-prima é grande. A empresa produz 40 toneladas por mês, mas por enquanto recicla em torno de 15. Esses móveis não são vendidos, e sim trocados. Escolas do município arrecadam, entre os alunos, uma quantidade X de sacolas, que são entregues aos supermercados, que repassam para a indústria. Com esse material, são criados os móveis. E para fechar o ciclo de conscientização da importância da reciclagem, os objetos produzidos são dados às escolas que participam da campanha. Um benefício mútuo. Sabe quantas sacolas foram utilizadas para a confecção desta mesa? 12.300. Para cada banquinho, 2.370. Até parada de ônibus foi construída, com 212 mil sacolas plásticas que deixaram de ir para o meio ambiente. Esses produtos podem durar até 400 anos. E são de iniciativas como essas que o meio ambiente precisa. Quem diria que o vilão saco plástico poderia virar herói? Da reutilização à reciclagem, são muitas as soluções inteligentes ao nosso alcance. É o que também faz Rita Braga. Mas ao invés de produzir tábuas, ela usa plástico de lonas e banners para outra finalidade. Designer há 15 anos, Rita quer mesmo é fazer a diferença. Produzir novos produtos com restos de resíduos sólidos. Eu já nem chamo mais de lixo. Eu já olho tudo assim como uma matéria-prima. Em um resíduo eu tenho juntado algumas coisas para fazer testes também. E aplicar técnicas artesanais que eu venho e tenho aprendido também com elas. Tu imagina uma peça, como ela vai ficar. Muitas vezes não se pode fazer por questão de textura, do tecido, da matéria-prima. E outras vezes quando tu vê, o resultado sai até melhor do que o esperado. Está vendo essa bolsa bonita? Dá moda? Quanto você pagaria por ela? A matéria-prima para a confecção da bolsa serviu de marketing para um evento como este. É feita de tiras recortadas de banners. Sobra de tecidos ajudam na composição. E tem custo baixo, viu? R$ 30,00. São confeccionadas por costureiras que fazem parte de uma cooperativa formada no município de Canoas. E mais do que transformar lixo em luxo, elas qualificam o próprio trabalho. Ter uma costura mais perfeita, para mim também poder me aperfeiçoar, né? Como costureira mesmo. Porque eu já fazia algumas reformas em casa, mas não entendia nada sobre medida, nada sobre uma costura bem feita, né? Então, como apareceu essa oportunidade, eu disse, bom, acho que agora é minha vez mesmo, né? Vamos lá. Aqui são criadas em torno de 10 peças por dia. E o desafio vai além da costura. Também é treinar o olho para reconhecer matéria-prima. Nunca que eu ia saber que podia, com esse material, fazer algo tão bonito, né? Até eu comentei para as meninas, olha, não estão fazendo só uma simples bolsa, não. Com certeza parece bolsa de grife, né? É muito gratificante, assim, tu vê o empenho delas e vê a satisfação pessoal, né? Do orgulho de também estar trabalhando com resíduo, né? De ter uma causa, de estar dando um destino correto. E tá vendo que as pessoas estimulando esse consumo sustentável cada vez mais. As pessoas estão se interagindo e estão, ah, que legal, isso aqui é um resíduo e é fora, eu quero, sabe? Ideias inovadoras, maneiras diferentes de enxergar o lixo. O Ibope divulgou uma pesquisa em maio deste ano e revelou que 86% da população brasileira concorda que a reciclagem é um dever de todos. Mas apenas 26 declarou que separa o lixo. A pesquisa ainda mostra que as pessoas com idade entre 35 e 75 anos reciclam mais. Enquanto os jovens, entre 20 e 24, reutilizam mais materiais. A gente confunde, a gente acha bonito ganhar uma caixinha dentro de outra caixinha, dentro de outro pacotinho bonito. E aquilo é super efêmero porque tu abriu, acabou. E o que interessa é o produto que tá lá dentro. Eu tiro o lixo de perto de mim, mas pra onde que ele vai? Na verdade ele fica, em algum lugar ele está, né? Uma sociedade que não tá resolvida, ela joga o lixo no chão, ela não cuida dessas coisas, ela dá bola pra aparência e não dá pro conteúdo, entende? Isso é expressão num próprio sentimento social. Aquele trabalho de móveis, feitos com sacolas plásticas, pode ser conferido no Jardim da Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. E assim, como de tempo em tempo reciclamos nossas vidas, por que não reciclar também o lixo? E já deixar o ensinamento para gerações futuras. Isso é um exercício de cidadania que muda a vida, mas quando muda a vida, muda em direção a economizar o teu próprio dinheiro. Mais da metade do dinheiro posto em lixo por dia numa cidade, dá pra fazer maravilhas na saúde e na educação. O desafio não era fazer, ah, dispor bem o lixo, era ter lixo zero. Uma sociedade inteligente não joga dinheiro fora. Uma sociedade inteligente não joga dinheiro fora. Uma mulher inteligente não joga dinheiro fora. Uma mulher inteligente não joga dinheiro fora. Legenda por Sônia Ruberti